Olá! Muito bom! Brasil! E aí? Tudo beleza? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Moins, Jornal X Notícias até o fim, edição de segunda-feira, feiados finados, 2 de novembro de 2020 e terça-feira, 3 de novembro de 2020. Vamos às manchetes! Brasil! Chega a 160 mil mortes causadas pelo Chorona Bars! Outubro registra aumento de 83% no número de chacins no Grande Rio, diz Fogo Cruzado. Flor de Lis diz que acusações feitas contra ela são baseadas em depoimentos anônimos. Flávio Bolsonaro diz que devolverá dinheiro público usado para comprar passagens. Médicos de Bolsonaro espalham informação falsa sobre vacina contra Covid-19. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Flamengo é colhado pelo São Paulo e sofre com piadas na web. Susto de Neymar em live especial do Dia das Bruxas viraliza. Flamengo perde dois pênaltis, é colhado pelo São Paulo e deixa a liderança do brasileiro escapar. Piloto da Fórmula 1 atrapela mecânico do Antiquistó e diverte a web. Vasco segura empate sofrido com Lanterna Goiás e deixa, ainda que temporariamente, o Z4. Na coluna Gaza, aos 42 anos, Samar Felipe, compara-se o corpo atual mil de 20 anos atrás. Tássia Camar, lenda da filha morta há 24 anos, por causa de um vírus. A atriz alerta que a banda Emia do Chorona Viles ainda não acabou. Na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, eu falava amém e acabou, desabafa a Xuxa sobre o Martenio Matos. A Fazenda. Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, o Caicel viveu-se a prova de fogo. Influenciador leva vantagem sobre Lidy e Jojo Toddyn na disputa do Lambião em A Fazenda. Cantor faz rifa de casaco histórico. Necessidade de sobrevivência. Ex-mutante Arnaldo Batista já vendeu mais a metragem do mundo do sorteio. A irmã coluna da Fábio Oliveira de O Dia, o Caicel viveu-se a intérprete. José Morre e Bondeiga trabalhava com a Maia Braga há mais de 20 anos. Na coluna do Tizab é falso, que viveu, que freche o corpo expel, que criminaliza a reação violenta, assalto e mais. Ainda na coluna do Tizab é falso, que Mascara aumenta a taxa de dióxido de carbono no cérebro e altera a flora oral. E ainda é falso, que campanha de Manuela D'Ávila pagou por pesquisa divulgada na imprensa um dia 23. Na coluna de Stagpizar, trem descarrila, mas é salvo por obra de arte. E a última do JA, uma piadinha para aumentar o seu estado, para levantar o seu estado. E o jornal, até amanhã, começa. A nossa é garantir um processo eleitoral tranquilo e sem riscos. Os mesários são treinados para cumprir os protocolos de segurança. Teremos horário diferenciado, distanciamento social, uso de máscaras e protetor facial, álcool gel e todo o ambiente higienizado. Maiores de 60 anos terão horário preferencial. Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa democracia. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Pode vir, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida. Maravilha a gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende e que se ama. Isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der e o que vier. A gente está sempre por perto. De peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Sua vida faz a nossa vida. E pode vir, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim, simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês, que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Brasil chega a 160 mil mortes causadas pelo Chorana Baez. Com as 190 mortes registradas nas últimas 24 horas pelo Ministério da Saúde, a soma total chega a 160 mil e 74 mortes. Após oito meses desde a primeira morte confirmada por Chorana Baez, o Brasil superou mais uma triste marca causada pela Panda Emia. Neste sábado, o país chegou à marca de 160 mil vidas perdidas decorrentes da Covid-19. Com as 190 mortes registradas nas últimas 24 horas pelo Ministério da Saúde, a soma total chega a 160 mil e 74. Já o número de casos foi a de 5.545.705, com 10.100 diagnósticos positivos confirmados nas últimas 24 horas. De acordo com o Ministério da Saúde, são 4.980.942, o equivalente a 89,8%, que correspondem aos já recuperados. 404.689 ainda em acompanhamento. Há ainda 2.359 mortes em investigação. Para Amargas Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, o número de mortes diários foi reduzido pela metade, mas ainda assim é quadro de óbitos muito alto. Atualmente o Brasil tem tido cerca de 500 pessoas, ainda grande por conta da transmissão comunitária. Não creio que o número de mortes vai aumentar, nada indica até o momento. Porém, pode ser que o cenário mude em alguns dias. Mas a minha visão é que vamos reduzir o número de mortes daqui em diante, a não ser que tenhamos uma segunda onda, indica a Margareth. O infectologista Marcos Junqueira Lago, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, acredita que se não houver vacinação em março no outono do ano que vem, os casos podem voltar a aumentar. Assim como na Europa, eu avalio que sem a imunização podemos ter crescimento dos casos. Por isso, a expectativa é de ter essa vacina no primeiro semestre de 2021, diz ele. Ele ainda afirma que os leitos não devem ser desativados. Para uma eventual necessidade, é imprescindível termos os leitos preparados, afirma ele. No país, o primeiro caso confirmado de infecção do Choran Lavares foi na capital paulista. Um homem de 61 anos havia retornado de uma viagem à Itália, quando testou positivo para o vírus. Logo depois, o Choran Lavares começou a se espalhar por São Paulo, que desde então é o estado com o maior número de casos confirmados e também de óbitos. A primeira morte também foi confirmada na capital paulista, no dia 12 de março. A vítima era uma mulher de 57 anos. Em março, o governo federal publicou decreto de calamidade pública no âmbito da panda EMIER da Covid-19, com efeitos até 31 de dezembro deste ano. À época, o Brasil tinha 622 casos confirmados e 7 mortes. Desde a primeira morte confirmada, o Brasil atingiu a marca de 100 mil mortes em 8 de agosto, enquanto os 150 mil óbitos foram contabilizados no dia 10 do mês passado. Também nesta data, o Brasil superou os mais de 5 milhões de casos confirmados pelo vírus. Polêmica A panda EMIER foi marcada pela troca de ministros da saúde, com a saída de Luiz Henrique Mandetta, pedido pelo presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, no dia 16 de abril, e de Nelson Taich, que ficou menos de um mês no cargo. Os dois tiveram divergências com Bolsonaro sobre a condução da panda EMIER e sobre o uso da hidroxicloroquina. Bolsonaro prega o uso de um remédio sem comprovação científica contra a Covid-19. Com a saída de Taich, a pasta da saúde ficou com o ministro interino por quase 100 dias. Após três meses, o general Eduardo Pazuello assumiu como ministro em 14 de setembro. De lá para cá, diversas personalidades e políticos testaram positivo para o Chorana Bias. Entre elas, o presidente Bolsonaro confirmou a infecção no dia 7 de julho. Mesmo após o diagnóstico, ele se distanciou e tirou a máscara para confirmar aos jornalistas. Há 11 dias, o ministro da saúde também testou positivo para o Chorana Bias. Ele chegou a ser internado em um hospital particular em Brasília para tratar um quadro de desidratação. Neste domingo, o ministério da saúde confirmou que ele estava recuperado e recebeu alta. Além disso, a panda Emia também foi marcada pelo negacionismo vindos do Palácio do Planalto. Ou vindo do Palácio do Planalto. Pelo meu histórico de atleta, seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Foi o primeiro pronunciamento oficial do presidente Bolsonaro sobre a doença em 24 de março. O descaso com as mortes continuou nos pronunciamentos seguintes na porta do Palácio do Planalto. Em 20 de abril, o presidente afirmou que não era coveiro ao ser perguntado sobre o nome de mortes. Já em 28 de abril, ele disse mais, ele disse que era Messias, mas ele não ressuscitava a morte. Não me lembro agora qual foi a última frase, mas enfim. Ah, lembrei. Já em 28 de abril, também sobre a mortalidade por Covid, Bolsonaro dispara. Aí sim, aquela frase. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Vai vendo. Muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Murinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Flor de Lis diz que acusações feitas contra ela são baseadas em depoimentos anônimos. A deputada federal afirma que acusações realizadas por meio da internet estão tentando destruir sua imagem. A deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, publicou um vídeo na internet neste domingo em que afirma que a denúncia feita contra ela foi baseada em depoimentos anônimos que foram enviados por meio da internet. No vídeo, a deputada federal conta que ela vai poder contar com tudo em relação ao caso. Mas depois, como no processo que investiga, a sua suposta participação no assassinato caiu, ela pode explicar o que de fato aconteceu. Eu falei que ia dar respostas a muitas coisas que foram ditas na mídia, na desconstrução da minha imagem. A denúncia foi feita e está dentro de um processo para desconstruir minha imagem, publicando mentiras ao meu respeito, tentando destruir uma história de vida criada por Deus, diz ela no vídeo. Ela segue dizendo que os depoimentos são apenas falas e não são baseados em provas. Documentos sem provas não tem validade, diz ela. Flor de Lis também questiona a acusação de que ela comandaria uma seita. Cadê a prova de que era essa seita? Cadê de que eu, meu marido e todas as pessoas que me acompanhavam faziam parte de uma seita religiosa? Eu quero provas concretas a meu respeito, aponta Flor de Lis. Por fim, ela diz que decidiu se erguer, se levantar. Eu agora tenho acesso a ele e estou lendo cada página do processo porque, para me colocar em conta, mandante o assassinato do meu marido, homem que eu ainda amo até hoje, estão tentando desconstruir minha imagem com mentiras, diz a deputada federal. O pastor Anderson foi assassinado dentro da própria casa em Niterói, na região metropolitana do Rio, com mais de 30 marcas de tios. A deputada federal foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa. Flor de Lis não foi presa por ter imunidade parlamentar por conta de seu cargo político. Flávio Bolsonaro diz que devolverá dinheiro público usado para comprar passagens. O site do Senado já não registra mais o ressarcimento feito ao senador diante do aviso de que ele devolverá. Após falar em equívoco, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, prometeu devolver na próxima terça-feira, dia 3, os R$ 1.617,66 da cota para o exercício de atividade parlamentar que utilizou para viajar até Fernandes de Noanha a passeio. A informação foi confirmada pelo Senado Federal. O site do Senado já não registra mais o ressarcimento feito ao senador diante do aviso de que ele devolverá no próximo dia útil o dinheiro público que utilizou para comprar as passagens aéreas para o badalado arquipélago, onde passará seis dias. Solicito com urgência a retirada das passagens aéreas abaixo relacionadas ao portal da tranquilidade do Senado Federal. As passagens ainda discriminadas foram enviadas em decorrência de um equívoco administrativo. declaram que reembolsaria os devidos valores ao Senado Federal via GRU no próximo dia útil, dia 3 de novembro de 2020, terça-feira. Diz um documento de meia página enviado por Flávio Bolsonaro ao Senado no sábado, dia 31. O aviso de devolução do dinheiro só foi feito pelo senador após a notícia, publicada inicialmente pelo site Metrópolis, de que teve seu voo bancado pelos cofres públicos. Até a noite do sábado, constava no site do Senado que o parlamentar havia recebido dinheiro. O uso de dinheiro da chamada, cota parlamentar para comprar passagens aéreas, só é permitido quando o deslocamento é a trabalho, o que não é o caso. A assessoria de imprensa do senador disse que não há compromissos previstos nos seis dias em que passará em Noronha, a 543 km do Recife. Ainda segundo a assessoria, Flávio também fez pedido para recebimento de diárias durante o período, mas os valores não foram revelados. O gabinete do senador Flávio Bolsonaro informa que houve um equívoco da equipe que emitiu as passagens para Fernando de Noronha. As passagens foram pagas pelo próprio senador, mas a equipe, por engano, pediu reembolso. Ele já fez a solicitação para cancelar o reembolso e para também cancelar os pedidos de diárias, afirma a nota divulgada no sábado. O primeiro voo de Flávio Bolsonaro foi de Brasília ao Recife na noite da quarta-feira, 28 de outubro. Essa passagem foi comprada com bastante antecedência, 29 de setembro. E então, em nova compra, feita no dia 13 de outubro, o senador rumou do Recife a Noronha em voo marcado para as 15 e para as 9 da noite. Ou melhor, para as 9 da manhã. O registro de Noronha para Brasília está programado para acontecer em um voo direto às 10 para o meio-dia da terça-feira, dia 3 de novembro. Esse tipo de verificação de gasto público de senadores até o ano passado não podia ser feita, pois o Senado não disponibilizava as informações de reembolsos realizados e as notas fiscais apresentadas pelos parlamentares. O jornal Estado de São Paulo publicou reportagens no ano passado mostrando manobras da presidência do Senado, que vinha da gestão de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, até a desavial com o umbro do DEM, para manter sob sigilo os gastos, com argumentos como o de que a exposição dos dados poderia ameaçar a segurança dos representantes eleitos pelo povo. O próprio Flávio Bolsonaro usou um parecer de 2016 produzido na gestão de Renan Calheiros para negar acesso a dados que o jornal Estado de São Paulo solicitou via lei de acesso à informação. A ONG Transparência Internacional Brasil se manifestou no Twitter sobre a notícia de que Flávio Bolsonaro usou dinheiro público para bancar viagem anoranho. Segundo a ONG, o caso exemplifica a importância da transparência sobre gastos públicos. Outubro registra aumento de 83% no número de chacinas no Grande Rio, diz fogo cruzado. De acordo com o levantamento no mês passado, casos com 3 ou mais mortos civis tiveram forte alta na região metropolitana. Tijuca é o bairro com mais teoteio. Ah não, deixa eu ver. Um levantamento da plataforma Fogo Cruzado mostra que em outubro os casos com 3 ou mais civis mortos aumentaram 83% no Rio Grande do Rio Só para ter uma ideia, foram 11 casos no mês passado contra 6 do mesmo período em 2019 Em 10 deles, houve a presença de agentes de segurança As mortes nestas circunstâncias com presença de agentes de segurança também aumentaram Foram 49 mortes em outubro deste ano, sendo 18 no mesmo período do ano anterior A gente tem um aumento de 83% no número de casos e um aumento de 172% no número de mortos Cresceu muito o número de chacinas neste mês comparado com o mesmo período do ano passado Isso é algo que precisa ser investigado, ainda mais quando a gente observa que das 11 chacinas levantadas este mês 10 tiveram a presença de agentes de segurança, afirma Maria Isabel Couto, porta-voz do Fogo Cruzado Segundo Maria Isabel, tal cenário lança a luz para a decisão da STF de restringir operações Neste momento, talvez, a decisão esteja sendo desafiada O planejamento das operações não está sendo feito de forma correta O que acontece é que a gente tem um número muito grande de casos envolvendo agentes de segurança que terminaram em chacinas Isso precisa ser investigado porque é óbvio que a polícia civil e a polícia militar têm a responsabilidade de garantir a segurança da população Mas, neste processo, ela não pode colocar a população também na linha de tiro, pontua ela A plataforma Fogo Cruzado constatou que em outubro foram registrados 421 disparos de armas de fogo na região metropolitana do Rio de Janeiro Segundo eles, o número é 11% menor do que o registrado em outubro de 2019, quando houve 475 tiros Isso é uma tendência de todo ano, embora a redução deste mês seja menor do que a gente vinha acompanhando nos últimos meses Desde que começou a panda EMEA, explica a porta-voz Mas, mesmo havendo uma redução dos tiroteios, a gente teve, quando comparou outubro deste ano com outubro do ano passado Um aumento de 6% no número de pessoas baleadas Um aumento ainda maior de 32% no número de mortos Ou seja, a gente teve uma redução de tiroteios, mas eles acabam fazendo mais vítimas Completa ela Segundo o Fogo Cruzado, ao todo, 212 pessoas foram baleadas no Grande Rio em outubro Sendo 124 mortas e 88 feridas O número corresponde a 6% a mais do que no mesmo período de 2019, quando houve 200 vítimas Com 94 mortas e 106 feridas Portanto, houve aumento de 32% no número de mortos e queda de 17% na quantidade de feridos Tijuca é o bairro com mais tiroteio em outubro O bairro da Tijuca, na zona norte do Rio, foi o bairro da região metropolitana com mais tiroteios Foi um 18 segundo estudo Em seguida, Vila Kennedy com 17% na zona oeste Santa Tereza com 14% na zona central Jardim Olavo Bilac em Duque de Caxias com 14% E Penha com 11% na zona norte A região do Grande Rio com maior incidência de confronto no mês passado foi a zona norte Com 145 registros Sozinha, segundo o levantamento, ela concentrou 34% do total acumulado na região metropolitana Em outubro, 421 Logo em seguida, vieram a Baixada Fluminense, 104 Leste Metropolitano, região que concentra os municípios de Niterói, São Lançado, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu e Tanguá, 84% Zona Oeste, 57% Centro, 27% E o Zona Sul, 4% Apesar de estar em segundo lugar entre as regiões com mais tiroteios, a Baixada teve maior número de baleados Foram 71, sendo 45 mortos e 26 filhos O estudo diz ainda que o dia 20 de outubro foi o que registrou o maior número de disparos de armas de fogo no Grande Rio Foram 22 Já 5 dias antes, no dia 15, teve maior número de mortos, 22 E um dia depois, no dia 16, teve maior número de feridos, 8 Outro ponto levantado pela plataforma é de que, em outubro, casos com 3 ou mais mortos aumentaram 83% no Grande Rio Segundo o portal, foram 11 casos em outubro deste ano, contra 6, no mesmo período de 2019 Em 10 casos, houve presença de agentes de segurança De acordo com a pesquisa, as mortes nestas circunstâncias, presença de agentes de segurança, aumentaram Foram 49 mortes no mês passado e 18 no mesmo mês de 2019 No acumulado do ano, levando em conta de janeiro até outubro, houve 3.982 tiroteios no Grande Rio Ao todo, 1.563 pessoas foram baleadas, 689 mortas e 774 feridas No mesmo período do ano passado, houve 6.539 disparos, com 2.526 baleadas no total Sendo 1.325 mortos e 1.201 feridos Segundo o levantamento, houve uma queda de 39% nos tiroteios, de 40% no número de mortos E 36% na quantidade de feridos Médicos de Bolsonaro espalham informação falsa sobre vacina contra a Covid-19 Em áudio, o senhor João diz que o voluntário brasileiro morreu por ter tomado a vacina O senhor João Antônio Luiz Macedo, médico de confiança no presidente Jair Bolsonaro Gravou uma mensagem de áudio que viralizou por todo o país A gravação na qual o profissional de saúde se identifica como cirurgião do aparelho digestivo E conhecido no Brasil inteiro, traz uma informação falsa sobre os estudos de vacina contra a Covid-19 Na mensagem, que dura cerca de 5 minutos, o médico afirma que um colega de profissão De 28 anos de idade morreu testando a vacina Macedo provavelmente se referiu ao brasileiro que participava como voluntário dos estudos Da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, que não chegou a receber a imunização em teste E fazia parte do grupo de controle, que recebeu um placebo Ao jornal Folha de São Paulo, o senhor João confirmou a autoridade do áudio Respeito aos brasileiros, nós não somos cobaias para sermos testados com vacinas E não tem aprovação de ninguém, diz a mensagem em outro trecho O profissional de saúde também alfinetou o governador João Dóio do PSP de São Paulo Seu posicionamento que defende a vacinação obrigatória no Estado Quem autoriza a vacinação não são leigos, governadores, prefeitos ou quem quiser da rede pública Quem autoriza a vacinação é o médico do paciente que é responsável, diz Francês, desmente versão dada por garoto de programa que o esfaqueou em Ipanema Claude Arnaud-Franc Laranc conseguiu prestar depoimento apenas 10 dias depois do crime, ainda no hospital A Polícia Civil conseguiu ouvir nesta semana o francês esfaqueado por um garoto de programa em Ipanema No último dia, 19 de outubro O dia apurou que, diferentemente do que Maurício Aparecido e Alcântara, de 42 anos Alegou ele e Claude Arnaud-Franc Laranc, de 56 anos, teriam combinado um encontro e não um programa Maurício, da versão do programa, depois que foi preso pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turista de Ate No dia 26 No depoimento que prestou no Hospital São Maritano de Botafogo Para onde foi transferido na quarta-feira, depois de ficar 10 dias no Hospital Municipal Miguel Couto Claude afirmou que Maurício o assaltou O crime aconteceu depois que os dois se conheceram E o aplicativo de relacionamento voltava para o público LGBTQIA+, Provavelmente deve ser, não sei qual aplicativo, provavelmente deve ser o Grindr Ou um outro programa parecido, mas enfim E o francês convidou o garoto de programa para o seu apartamento na zona sul do Rio Ainda em seu depoimento, o comissário de voo da Air France afirmou que entregou cerca de 150 euros que tinha na carteira 150 reais e 30 euros que tinha na carteira Maurício, no entanto, teria pedido mais dinheiro, ficando nervoso quando o estrangeiro disse que não tinha Foi neste momento que Maurício teia começando a esfaquear Clodo Dando sete golpes pelo corpo do francês Cabeça, nuca, pescoço, toques e mão O estrangeiro chegou a ficar em estado grave depois das facadas O garoto de programa conseguiu Fugiu do local do prédio Mas foi preso em São João de Meitim na Baixada Plumense Ele que já tinha outras três passagens pela polícia Porque um dos parecidos foi atuado por tentativa de latrocínio Que é roubo seguido de morte Imagens de câmeras de segurança mostram quando Maurício chega e deixa o apartamento de Clodo Ao sair do prédio, ele deixa a faca que usou no crime Leva por ele mesmo, ao endereço, cair na escada Maurício continua atrás das grades, cumprindo uma prisão temporária A DEAT deve encerrar o inquérito do caso nesta semana e vai pedir a prisão preventiva dele No samaritano, Clodo já está bem melhor do que na semana passada Apesar de ainda respirar graças a uma traqueostomia, ele consegue falar Situação bem diferente da relatada por um amigo no último fim de semana O estrangeiro que é apaixonado pelo Rio E que está com a aposentadoria da companhia aérea francesa marcada Não mudou de ideia depois do que passou E ainda quer vir morar na capital fluminense Flamengo é goleado pelo São Paulo e sofre com piadas na web O Bruneiro perdeu por 4 a 1 no Maracanã O Flamengo foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1 na tarde deste domingo no Maracanã E perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato brasileiro O tropeço do Bruneiro foi um prato cheio para os rivais Que encheram a web com piadas Susto de Neymar em live especial do Dia das Bruxas viraliza Em recuperação de uma lesão muscular O camisa 10 só deve voltar aos gramados no fim de novembro Em recuperação de uma lesão na coxa esquerda Neymar viu o assunto neste domingo Durante a transmissão ao vivo do jogo Sign of Silence na Twitch No clima do Dia das Bruxas O camisa 10 Paris Saint-Germain da França e da seleção Realizou nas redes sociais pelo susto que levou do amigo Gil Cebola Caracterizado como uma máscara horripilante e típica do Halloween Gabriel Jesus, atacante do Matheus Ceci da Inglaterra E companheiro de seleção brasileira e outros amigos do crack Participaram da live do Game de Terror A sala de jogos da residência estava todo customizado Para comemorar o Dia das Bruxas Durante a ligação, Neymar foi alertado para olhar para o lado Quando foi surpreendido pelo amigo que usava a máscara de monstro A reação do atacante foi xingar Gil Cebola Enquanto os demais amigos caíram na gargalhada Em recuperação de uma lesão muscular O camisa 10 tem previsão de volta em 3 semanas Além de defalcar o Paris Saint-Germain na próxima rodada da Liga dos Campeões E em dois jogos do Campeonato Francês Ele corre o risco de ser cortado da seleção brasileira Após compromissos pelas alimentares da Copa do Mundo de 2022 no Catar Contra Venezuela e Uruguai nos dias 13 e 17 de novembro Flamengo perde dois pênaltis É goleado pelo São Paulo e deixa a liderança do brasileirão escapar Rubro Negro sofreu com falhas individuais e teve derrota impactante no Maracanã O Flamengo viveu uma tarde para esquecer Neste domingo no Maracanã O Rubro Negro foi goleado por 4-1 pelo São Paulo E deixou escapar a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro Pedro abriu o placar para o time Caioca Enquanto Tietê, Brenner, Reinaldo de pênalti e Luciano fizeram pausistas O Rubro Negro iniciou a partida a todo vapor Logo aos 5 minutos Vitinho ganhou de cabeça na intermediária E a bola ficou com Pedro O Camisa 21 fez boa jogada Se livrou da marcação e bateu de fora da área com o pé esquerdo para abrir o placar Com isso, o artilheiro Rubro Negro chegou a 18 gols em 35 jogos na temporada Após abrir o placar, o Flamengo conseguiu ter mais a bola Mas o São Paulo foi mais eficiente e soube explorar os erros da equipe Caioca Aos 17, Gabriel Sá aproveitou o espaço deixado pelo lado direito da defesa Rubro Negro e cruzou Nathan de cabeça cortou mal para o meio da área e a bola sobrou para Tietê chutar bem e empatar a partida O Rubro Negro teve a chance de reagir pouco depois O árbitro Caio Max Vieira recorreu ao VAR para marcar pênalti de Diego Costa em Everton Ribeiro No entanto, Bruno Henrique bateu mal e parou na defesa do goleiro Thiago Volpi No fim da primeira etapa, o Flamengo voltou a ser castigado por suas falhas individuais Reinaldo chegou ao ataque pelo lado esquerdo e cruzou o rasteiro Gustavo Henrique cortou mal e a bola sobrou para Brenner, que mandou para o fundo das redes E levou o São Paulo para o vestiaio em vantagem no placar Após a volta para o segundo tempo, o São Paulo passou a dominar a partida e criar boas oportunidades Gustavo Henrique, que viveu uma tarde desastrosa, voltou a errar e cometeu o pênalti infantil em Bruno Alves Marcos, marcado novamente com a ajuda do árbitro de vídeo Na cobrança, Reinaldo bateu firme e ampliou a vantagem do time paulista O Flamengo tentou esboçar uma reação após o terceiro gol do São Paulo, mas era pouco criativo A chance de encostar no placar veio aos 18 minutos, após Gerson fazer boa jogada individual e ser derrubado na área Desta vez, Pedro foi o escolhido para a cobrança, mas o resultado foi o mesmo Novamente, defesa de Thiago Volpi Após o baque, o Flamengo tentava criar um ataque, mas sem sucesso Aos 37, a zaga rubro-neira, em péssimo dia, voltou a falhar Thiago Volpi lançou do campo de defesa e Luciano ganhou a bola, nas costas e na tampa a marcar e dar números finais da partida 4-1 Com a derrota, a equipe de Domenico Torrent se manteve na segunda colocação com 35 pontos empatado com o Inter de Porto Alegre, mas com menos saldo de gols A próxima partida pelo torneio será no próximo domingo contra o Atlético Mineiro, às 6h15 da tarde, no Mineirão As escalações Flamengo Hugo Souza, Maurício Isra, Gustavo Henrique, Natan, substituído por Léo Pereira e Felipe Luiz João Gônios, Gerson e Everton Ribeu, substituído por Lincoln Bruno Henrique, Vitinho, substituído por Michael, ou Michael, ou Michael, como queira E Pedro O técnico é Domenico Torrent São Paulo Thiago Volpi, Tietê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, substituído por Léo Luan Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, substituído por Vitor Bueno Luciano e Brenner, substituído por Pablo O técnico é Fernando Diniz Local Maracanã Árbitro Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte Gols Pedro para o Flamengo, aos 5 do primeiro tempo Tietê, aos 17 do primeiro tempo Brenner, aos 45 do primeiro tempo Reinaldo, aos 13 do segundo tempo Luciano, aos 36 do segundo tempo Para o São Paulo Cartões amarelos João Gomes João Gomes é do... João Gomes do Flamengo Gerson também do Flamengo Gustavo Henrique também do Flamengo E Maurício Isra também do Flamengo Diego Costa, do São Paulo Tiago Volpe, do São Paulo E Daniel Alves Muito bem Piloto da Fórmula 1 atropela mecânico Doante de Pipstop E diverte a web Cena rendeu inúmeras brincadeiras Dos internautas Uma cena inusitada Chamou a atenção do grande grande prêmio de Imola Disputado neste domingo Durante um de seus pitstops O piloto canadense Lance Stroll Acabou ultrapassando o local Da parada E atropelou um dos mecânicos Racing Point Que estava posicionado na frente do veículo O posicional Ou melhor O profissional Não foi atingido com muita força De acordo com sua equipe Ele foi examinado Passa bem E trabalhou normalmente Após o corrido No entanto A cena rendeu diversas brincadeiras Na internet Muito bem Vasco segura o empate Sofrido com a lanterna Goiás E deixa o Z4 Este treinante da noite Léo Matos Faz o gol do Cruz Maltino Que teve um fraco desempenho No segundo tempo Nas pedidas do turno Do campeonato brasileiro Goiás e Vasco Protagonizaram Marcado Pela esperança De uma campanha mais sólida E fora da zona de rebaixamento No retorno O empate por um Neste domingo Na Serrinha Deixou o alerta Ligado na luta Contra a regola Mas foi suficiente Para tirar o Cruz Maltino Do Z4 Décimo sexto lugar Com 19 pontos Com 12 O Esmeraldino Segue em último lugar Embora tenha se cerrado Em como diz Uns nove jogos Sem vitória Ao bater o Caracas Da Venezuela Pela Sul-Americana No brasileiro O Cruz Maltino Entrou em campo Com um peso De sete rodadas Sem somar Três pontos Com o capitão Leandro Castan Suspenso Benítez No banco E Kano machucado O técnico Ricardo Sapinto Apostou Nas treias De Léo Matos Usando até a direita Com uma novidade Capaz de melhorar A produtividade Em campo Na lanterna O Goiás Ainda mais pressionado Pelo pacífico Protesto Da torcida Na sede do clube No sábado Tentou tomar iniciativa No ritmo ditado Pela dupla Shailon E Keiko Na velocidade Talismagno E Vinicius Tentou Respondendo Contra-ataque No entanto Foi usando a cabeça Que Léo Matos Após a cobrança De canteiro De Leonardo Hill Abriu o placar Aos 16 minutos E quando foi preciso Fernando Miguel Entrou em ação E fez duas boas defesas Em duas finalizações De Shailon Na cavadinha De Keiko Kaka Valeu a sorte Do goleiro Na bola Que saiu Rente A trave direita A perda Do mínimo Do meio de campo Com a queda De rendimento Do trio Formato Andrei Leonardo Hill E Carlinhos Foi decisivo Para o crescimento Do Goiás Na volta Do intervalo O gol de Shailon Aos 11 Foi um balde De água fria Nos planos Do Vasco Com a entrada De Felipe Bastos E Benítez Recuperado De uma lesão muscular O técnico português Tentou renovar o fôlego E recuperar o território Perdido no setor As mexidas Não surtiram Efeito esperado Lento E com muitos Erros de passe E o jogo Ficou dramático Com a pressão Dos donos Da casa No fim A trave Na cabeçada De Douglas Baggio E Fernando Miguel Na tentativa De Rafael Moura Pelo alto Em evitar Um resultado Ainda pior Para os cariocas O jogo Goiás e Vasco Local Serrinha Em Goiânia Goiás Árbitro Igor Júnior Benevino de Oliveira Da FIFA De Minas Gerais Goiás As calções Goiás Tadeu Edilson Davi Duarte Eron Caju Ariel Cabral Breno E Chayno Substituído por Gilberto Queco Vinícius Lopes Substituído por Douglas Baggio E Fernandão Substituído por Rafael Moura Técnico Enderson Moreira Vasco da Gama Enderson Moreira é aquele técnico do Poço Piranga Pergunta o Poço Piranga Lá no Poço Piranga Ele lembra aquele cara do Poço Piranga Vasco da Gama Fernando Miguel Fernando Miguel Léo Matos Miranda Ricardo Graça Henrique Substituído por Neto Borges Andrei Leonardo Hill Substituído por Felipe Bastos E Carlinho Substituído por Martim Benítez Vinícius Substituído por Tiago Reis Tales Magno Substituído por Guilherme Paredes E Ribamar Técnico Ricardo Sapinto Local Serrinha Em Goiânia Goiás Árbitro Igor Júnior Benevenuto de Oliveira Árbitro da FIFA Só que ele é de Minas Gerais Gols Primeiro tempo De Léo Matos Aos 36 minutos Para o Vasco E Shailon Aos 11 minutos Para o Goiás Cartões amarelos Agora vou ter que ver aqui Ariel Cabral Eron Eron Queco E Vinícius Lopes Para o Goiás Henrique Léo Matos Leonardo Hill Ricardo Graça Felipe Bastos Neto Borges Para o Vasco E quem foi suspenso Foi Leandro Castan O local Foi na Serrinha E o árbitro Igor Júnior Benevenuto de Oliveira Da FIFA É Tanto por Da FIFA De Minas Gerais Muito bem Vamos lembrar que Este é o seu jornal André Mourinho O jornal cheio De notícias Até o fim Bom E esta é a coluna Futebol Esporte Companhia Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Bora Vamos lá Que tem Notícias Vamos falar do Lu José Agora Vamos lá Corinthians Lamenta a morte De Tom Veiga Timão Se solidariza Os familiares Personagem Interpretado Pelo Paulo Estrano Lu José Era Corinthians Fanático A morte Do ator Tom Veiga Interprete Do personagem Lu José Do programa Mais Você Da TV Globo Chegou ao futebol Fanático Pelo Corinthians Veiga Que foi encontrado Morto Em sua casa Na Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio E há 20 anos Manipulado O boneco Que ficou conhecido Pelas teadas de humor Foi manejado Por seu Clube do Coração Que lamentou A morte Nas redes sociais Em breve postagem O Alvinegro Escreveu O Esporte Clube Corinthians Paulista Lamenta o falecimento Do ator Corinthians Tom Veiga Conhecido Por interpretar Lu José O timão Se solidariza Os familiares E amigos Exejando muita força Neste momento De dor E luto Torcedor assumido Do Corinthians Tom Já havia até Menino vestido Personagem Com toca Do clube E também Com a camisa Em 2012 No título Da Libertadores Uma campanha Foi feita Para que o papagaio Fosse ao Pacaembu Para assistir a final Sendo encampada Até pelo técnico Tite Que hoje É o técnico Da seleção brasileira Pintado de preto E paramentado Com as cores O alvinegro Lu José Passou na área VIP Onde Chegou o fós E recebeu carinhos Dos torcedores Muito bem Muito bem E continuando Continuando no Lu José Na coluna da Fábio Oliveira De O Dia Intérprete do Lu José Morre no Rio Tom Veiga Trabalhava com Ana Maria Braga Há mais de 20 anos O ator Tom Veiga Intérprete do Lu José No programa Mais Você Da TV Globo Morreu neste domingo Dia 1 no Rio Aos 47 anos Ele foi encontrado Morto Em sua casa Na Barra da Tijuca A coluna Soube que o ator Estava bastante depressivo Por conta Da separação recente Com Sibeli Hermínio Costa Após 8 meses De união Ele tinha casado Com Sibeli Dois anos Após se divorciar De Alessandra Veiga Com quem ficou Por 14 anos E teve uma filha Recentemente O Lu José Textou falso positivo Para a Covid-19 Fez Ana Maria Braga Alertar para os telespectadores Sobre a continuidade Da Panda Emia A apresentadora Sabia que Tom Andava depressivo E pediu para ele Morar em São Paulo Mas ele não queria Ser de sua casa No Rio Tom trabalhou Com Ana Maria Braga Por mais de 20 anos O papagaio Foi criado Pela apresentadora Quando ainda Comandava o programa Norte a Norte Na Record Em depoimento Ao Memória Globo Ela revelou O motivo De ter criado o personagem Precisava ser um bicho Que falasse Que interagisse comigo Mas não podia ser cachorro Porque cachorro não fala Passar e não fala E por eliminação Decidimos pelo papagaio Eu tinha um em casa Chamado Lu José Lembrou Ana Maria Braga Diversas pessoas São testadas Para manipular o fantoche Mas quem ficou Com o papel Desde o início Foi Tom Veiga Que é assistente De estúdio Da Record Um dia Veiga pelo gol Lu José E brincou com os colegas Ana Maria Então o viu E convidou Para fazer Ao vivo No dia seguinte É Grande Tom Veiga Viu Que os anjos do Senhor O recebam Com todo o carinho Que o Brasil merece Olha Com todo o carinho Que ele merece E o Brasil Aplaude de pé As brincadeiras Do Tom Veiga Através do boneco Do fantoche Lu José Aos 42 anos Samara Filipe Compara seu corpo Atual E o de 20 anos Atrás Você se tornou A mulher que se imaginava Questionou a atriz Ao propor reflexão Sobre autoaceitação Aos 42 anos De idade A atriz Samara Filipe Propôs uma reflexão Neste sábado Em seu Instagram Você se tornou A mulher que se imaginava Perguntou Samara Ao postar Uma montagem Com duas fotos Suas Uma atual E outras 20 anos Atrás Vários seguidores De Filipe Comentaram Que a atriz Não mudou Quase nada E que está Cada vez mais bonita A atriz Que é mãe De duas meninas Frequentemente Fala sobre Maternidade real Sobre quebra Dos padrões De beleza E autoaceitação Estou tentando Respondeu Uma seguidora Maravilhosa Como sempre Parece que dorme No formol Comentou outra Na coluna Da Fabio Oliveira Tássia Camargo Lembra da filha morta Há 24 anos Por causa De um vírus A atriz Alerta Que a panda Emia Do Choron Na Vários Ainda não acabou Morando Há dois anos Em Portugal Tássia Camargo Usou as redes sociais Neste domingo Dia primeiro Para falar Sobre a morte Da filha Maria Júlia Há 24 anos E fazer um apelo Para que as pessoas Fiquem em casa Já que a panda Emia Do Choron Na Vários Ainda não acabou A atriz Lembrou Que a filha Morreu Por causa De um vírus Amanhã Quer dizer Hoje No caso Segunda-feira Dia de finados Perdi Maria Júlia Minha filha Em janeiro de 1996 Para quem perdeu um filho Este dia É interminável Amanhã Não sairei de casa Fico rezando Para o meu anjo Dourado Para o meu pai A minha mãe E tantos outros Enes queridos A rezar Por todos os mortos O vil de 19 De fome Por problemas cardíacos Etc 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 Detal Minha filha Minha filha morreu Por causa De um vírus E na época Não tinha um surto Ou panda Emia Tínhamos a vacina E mesmo assim O vírus destruiu Com a vida dela E com a minha Pensem nisto Obrigado Maria Júlia Morreu no dia 14 de janeiro De 1996 Aos dois anos de idade Vítima de uma doença rara A rubéola Conjenta Tardia Na coluna da Fábio Oliveira Eu falava amém E acabou Desabafa Xuxa Sobre Marlene Mas A apresentadora Conta sobre a relação Com a ex-empresária Em entrevista Para o Fantástico Volta e meia Xuxa Meneghel Revela trechos Do seu livro Memórias Em uma entrevista recente A apresentadora Contou sobre a relação Com Marlene Mas Que durante muitos anos Foi sua empresária Ela admitiu abertamente Que houve abuso de poder Mas não entra em detalhes Do rompimento das duas Foi uma pessoa Que mexeu muito Com a minha cabeça Não só com a minha Mas com a das paquitas As histórias se misturam Quando a gente conversa Xuxa e as paquitas Sobre isso E vê que ela Marlene Usou muito Abuso de poder Em cima da gente A gente se considera Pessoas Que deixaram que tudo isso Acontecesse com a vida da gente Não fomos forçados A fazer absolutamente nada Eu deixei ela Tomar conta da minha vida Ela fazia as coisas E eu aceitava Aceitar ser conivente É uma coisa Que eu não aceito Hoje de jeito nenhum Nem dela Nem de ninguém Ninguém fala O que eu tenho que vestir Ninguém fala O que eu tenho que falar Ninguém fala O que eu tenho que fazer A não ser que eu concorde Você quer que eu vista? Tá bom Gostei Vou vestir Revelou na entrevista Que vai ao ar Aliás Que foi ao ar No Fantástico Neste domingo dia primeiro Xuxa ainda completou O raciocínio Tenho uma coerência hoje No que estou falando Fazendo e aceitando Antes não tinha Eu falava amém E acabou Acho que não era só comigo Era com todo mundo Que trabalhava comigo Quando pergunto Por que vocês aceitavam? As pessoas dizem Por que você aceitava? Lucas Selfie Vence a Prova de Fogo Influenciador Leva vantagem Sobre a Lide de Lisboa E a Jujô Todinho Na disputa do Lampião Em A Fazenda Lucas Selfie Tem o poder das chamas Do Lampião Nas mãos Nesta semana O influenciador Venceu a Prova de Fogo Em disputa com Jujô Todinho E Lide de Lisboa Na tarde deste domingo Já primeiro Em A Fazenda O piano chegou a sede Do reality show Já com o Lampião Nas mãos E comemorou Junto a outros integrantes Que estavam na sala A espera do vencedor A apresentador da Globo Recebe ameaças de morte Marcelo Cosme Fez questão De denunciar Nas redes sociais E revela Que sofre ataques Todos os dias Marcelo Cosme Apresentador Do Empauta Da Globo News Vem sofrendo ataques Homofóbicos Marcelo postou Um deles no Instagram Não é mimimi É disso que falamos Todos os dias São ameaças Ataques Ofensas Desrespeito E sabemos Que homofobia Racismo E xenofobia São crimes Infelizmente Recebo este tipo De mensagem Direta Não aceitarei Escreveu ele Na mensagem Um homem Identificado como Wagner Fala Entre outras atividades Sai da tela Ou vai morrer Ainda na coluna Da Fábio Oliveira Cantor Faz rifa De casaco histórico Necessidade De sobrevivência Ex-mutante Arnaldo Batista Já vendeu Mais da metade Dos números Do sorteio O ex-mutante Arnaldo Batista Vai se desfazer Do casaco amarelo Inspirado nos Uniformes militares Do Império Britânico Do século XIX Que Jimi Hendrix E Mick Jagger Também tinham Nos seus respectivos armários No início do mês de outubro Um músico anunciou A rifa do modelo E explicou Para os seus seguidores Que a ação Era uma necessidade De sobrevivência Num sentido De comprar e trilhar Eu compartilho Uma battle dress Inglesa Para desapegar Das coisas materiais Que me dão prazer Escreveu Arnaldo Sobre a rifa Que está Em um site específico Arnaldo Colocou 2 mil números E cada um No valor De 50 reais Até amanhã Deste domingo Dia 1º Restam 812 números O cantor Espera vender Todos Para anunciar O vencedor Do sorteio Hashtag Verificamos É falso Que fecho Propôs PL Que criminaliza Reação Violenta Assalto Circula Pelo WhatsApp Uma mensagem Sobre um suposto Projeto de lei PL De autoridade Do deputado federal Marcelo Freixo Do PSOL Do Rio de Janeiro Que teria como objetivo Tipificar como crime A reação violenta Assalto Pelo aplicativo De mensagens Leitores da agência Lupa Sugeriam que Esse conteúdo Fosse analizado Confia a seguir O trabalho De verificação Vamos lutar Contra isso O projeto de lei Em 1298 De 2020 De autoridade Do deputado federal Marcelo Freixo Do PSOL Do Rio Fiz a criminalizar Reação violenta Contra a prática Do assalto Em outras palavras Reagir a um assalto Será considerado Crime Com pena De até 3 anos De prisão Para quem reagir A informação Analizada pela Lupa É falsa O projeto de lei Em 1298 De 2020 Não é de autoridade De Marcelo Freixo Mas sim Da deputada Jaqueline Cassol Do PP De Rondônia O objetivo do PL Também não é A criminalização Da reação violenta A assalto A proposta A proposta Visa garantir Que pessoas Ou empresas Inadimplentes Tenham acesso A crédito Durante o período De calamidade Pública Estabelecido Devido a panda Emia Do novo Chorona Bias Entre os projetos De lei Apresentados Por Freixo Em um ano E dez meses De mandato Como deputado Federal Não há Qualquer proposta Que tenha Como objetivo Tornar crime A reação Violenta A assalto Hashtag Verificamos É falso Que máscara Aumenta A taxa De dióxido De carbono No cérebro E altera A flora oral Circula Pelas redes sociais Um vídeo Em que um homem Que se apresenta Como médico Associa o uso De máscaras A uma série De complicações Como aumento A taxa De CO2 No cérebro Alteração Da flora bucal Desenvolvimento De desbiose intestinal No vídeo Ele diz ainda Que COVIL De 19 É o mesmo Que gripe Oi Por WhatsApp Mensagens Leitores da lupa Sugeriam que Este conteúdo Fasse analisado Confiam a seguir O trabalho De verificação Da lupa Ela A máscara Aumenta Em 3% A taxa De CO2 Cerebral É um trecho De vídeo Que circula No WhatsApp A informação Analisada Pela lupa É falsa Um estudo Da Universidade De Miami Nos Estados Unidos Publicado No Jornal Científico Annals of the American Thoracic Society Comprovou Que não há retenção De CO2 Causada Pelo uso da máscara De acordo Com uma nota De Michael Campos Coautor do estudo Publicada Pela Associação Americana Pro Auxilicatrimo Para A Stracenicata Para Avalor Inscrociência A.A.A.S. Na sigla Em inglês A motivação Para a pesquisa Veio após Suposições De que Usar máscaras Colocava vidas Em risco Até então Não havia Dados disponíveis Sobre os efeitos Das máscaras Cirúrgicas Nas fracas gasosas. Segundo orientações do Ministério da Saúde, para o uso de máscaras, se usadas como forma de orientação, elas não causam problemas de saúde. O mesmo foi constatado pela OMS. A máscara altera a floral, criando uma disbiose intestinal, trecho de vídeo que circula nas redes sociais. A informação analisada pela Lupa é falsa. Não há nenhum estudo ou resultado clínico publicado que mencione a alteração na microbiologia oral devido ao uso de máscaras. Também não há comprovação da relação com o desenvolvimento de disbiose intestinal, o que na verdade é um estudo da Universidade de Tóquio, publicado no Journal of Clinical Trials e na plataforma London Publishing, que indica casos de disbiose intestinal, o desequilíbrio da flora bacteriana associada à infecção por covil de 19 e não ao uso de máscaras. Covil de 19 é a mesma coisa que gripe, trecho de vídeo que circula nas redes sociais. A informação analisada pela Lupa, novamente, é falsa. A covil de 19 tem sintomas, taxa de transmissão, período de incubação e taxa de letalidade diferentes da gripe comum. Há semelhanças, como o fato de que ambas são doenças respiratórias transmitidas. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, a velocidade de transmissão é uma diferença relevante entre os dois vírus. A gripe tem um período de incubação, tempo entre a infecção e o aparecimento dos sintomas mais curto, e um intervalo serial, que é o tempo transcorrido entre casos sucessivos. Também mais curto do que o vírus causador da covil de 19. Também há diferenças nos sintomas. Segundo a OPAS, os dados atuais para a covil de 19 sugerem que 80% das infecções são leves ou assintomáticas, 15% são graves e requerem hospitalização, e 5% são críticas, exigindo ventilação. Essas porcentagens de infecções graves e críticas são mais altas caso da gripe. Segundo dados do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, cerca de 1% dos casos de gripe exigem hospitalização. Dados atuais indicam que a taxa de letalidade da covil de 19 está entre 3% e 4%, embora pesquisas recentes mostrem que, por causa da subnotificação de casos, esse número deve ser consideravelmente menor. Estudos mostram que essa taxa pode estar em até 0,2% na melhor das hipóteses, e 1% na pior. Para a gripe, essa taxa é de algo entre 0,02% e 0,04%. Por fim, há casos registrados de sequelas causadas pela covil de 19, incluindo fadiga crônica e anomalias no coração. Isso não acontece com a gripe. Hashtag verificamos. É falso que campanha de Manuela Dávila pagou por pesquisa divulgada na imprensa no dia 23 de outubro. Círcula pelas redes sociais que Manuela Dávila do P2CdoB, candidato a prefeitura de Porto Alegre, pagou R$ 255 mil ao Instituto Métodos por pesquisa de intenção de voto divulgada na semana passada. Por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook, solicitaram que esse material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da lupa. Pesquisa Métodos aponta Manuela na frente em todos os cenários de segundo turno. Fraude nas pesquisas. Manuela pagou R$ 255 mil ao Instituto Métodos pela última pesquisa. A informação analisada pela lupa é falsa. Embora a candidata Manuela Dávila tem o Instituto Métodos listado entre os fornecedores da campanha eleitoral para a prefeitura de Porto Alegre, ao custo de R$ 255 mil, não é verdade que a pesquisa de intenção de voto, divulgada pelo site SUL21 no dia 23 de outubro, tenha sido paga pela candidata. A pesquisa de intenção de voto mencionada no post, publicada originalmente no Jornal Correio do Povo no dia 23, é quantitativa e foi bancada pelo próprio Instituto, conforme consta no registro dos pesquisas do TSE Registro RS 05480 de 2020, ao custo de R$ 12 mil. Por telefone, o porta-voz da empresa afirmou que tem parceria de longa data com o Jornal para a divulgação de pesquisas eleitorais. O porta-voz do Instituto também explicou que é de praxe que candidatos contratem empresas para a realização de estudos qualitativos e, dessa forma, possam definir as estratégias de campanha. Foi o caso, segundo o porta-voz da candidatura de Manuela. O próprio site da empresa lista vários partidos políticos entre os clientes. Entre eles está o PSDB do prefeito de Porto Alegre, Melson Marquesan Jr., o PTB de José Fortunati e o MDB de Sebastião Mello. São esses os três adversários de Manuela nos cenários de segundo turno apresentados na pesquisa. Além de Manuela, Fernando Melchiono, PSOL, também tem o Instituto Métodos na lista de fornecedores. Além delas, outros quatro dos 13 concorrentes da capital gaúcha investiram em empresas especializadas em pesquisa. É o caso Fortunati, Mello, Gustavo Paim, PP e João Derlito, republicanos. Procurada pela lupa, a assessoria de comunicação de Manuela D'Ávila informou em nota via WhatsApp que contratou o Instituto para fazer pesquisa qualitativa interna, o que nada tem a ver com as pesquisas recomendadas e divulgadas pelos veículos de imprensa. Trem da escarrila, mas é salvo por obra de arte gigante. Um trem que escarrilou na noite de domingo, dia 1º de novembro, em Spikenissa, perto da cidade portuária de Rotterdam, na Holanda, foi salvo por uma obra de arte. Em vez de cair de uma altura de 10 metros após sair dos trilhos, o trem foi agarrado por uma grande escultura curiosamente intitulada salvo pela cauda de uma baleia. O maquinista, que é a única pessoa a bordo da composição, conseguiu sair ileso, contou o Daily Mirror. Ele foi levado ao hospital em estado de choque. Apesar de funcionar muito bem como uma barreira de trem, o trabalho artístico na inspeção de Akers obviamente não foi projetado com essa função. Ele foi erguido 20 anos atrás. Por causa do rabo da baleia, o maquinista foi salvo. É incrível, disse a agência France-Presse, Carly Gorter, responsável pela segurança na região. A investigação inicial aponta que o maquinista não conseguiu parar em um bloqueio. O motivo, porém, ainda não foi esclarecido. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Inferno Brasileiro. Um infeliz pecador morreu e chupara na porta do inferno. Lá um auxiliar do capeta se apresenta e faz a seguinte pergunta. Você quer ir para o inferno brasileiro ou para o inferno americano? E o pecador pergunta. Mas qual a diferença? Bom, existe um muro que separa os dois infernos. No inferno brasileiro você tem que comer uma fatia de 20kg de fezes no café da manhã, no almoço e no jantar. A noite o capeta aparece para te espetar até o fogo infernal. E você fica lá ardendo até de manhã cedo. E como é que o inferno americano quer saber o pecador? No inferno americano é igual. Só que em vez de uma lata de 20kg de fezes você tem que comer somente um pires. O pecador não pensou duas vezes e preferiu o inferno americano. Chegando lá, reparou que estavam todos cabos baixos e tristes. Enquanto isso, no outro lado do muro ouvia as pagodes, samba, dupla sertaneja, gargalhadas, enfim, uma animação da nada. Não se conformando, o pecador sobe no muro e chama alguém do outro lado. E como vocês conseguem festejar? Aqui o pessoal come um piso de fezes e vive triste, enquanto vocês comem uma lata de 20kg e vivem dando risada. Bem, é que aqui é o Brasil, né? Um dia falta lata, no outro faltam fezes, no outro o capeta não vem, no outro é feiado, no outro falta lenha para a fogueira e assim vai. É só festa. Vai, velho. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição de segunda-feira, 2 de novembro de 2020 e terça-feira, 3 de novembro de 2020, se Deus quiser e os anjos se o permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é a papai. Nós não somos criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui! Música 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 Música